E aí um ponto que foi colocado é a questão da gestão de dados, né? E aí, puxar essa pergunta aqui para a Ramon também, porque hoje a gente tem uma preocupação grande com o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí no Omnichannel, como é que isso é mais problematizado? Existe uma maior preocupação ou, enfim, permanece a mesma coisa? Como é que você vê isso? Não, existe uma problematização maior agora, principalmente por conta da LGPD que entrou em vigor. E muitos negócios não estão preparados para isso. Então, de repente, você vê uma comunicação muito informal através dos canais digitais, seja das redes sociais, até mesmo dentro do próprio WhatsApp, que isso pode ser uma dificuldade para esse pequeno ou para qualquer tipo de negócio que não tenha isso formalizado, porque beleza, e se os dados vazarem a partir da tua empresa? Qual é a preocupação que vai ter com o dado do cliente que foi exposto digitalmente aí nesse momento? Então, ter algum sistema que possa concentrar essas informações ou permitir a segurança do que os dados que estão transacionados dentro daquela plataforma estejam seguros, é a melhor forma para você não ter nenhuma problemática relacionada à responsabilidade sobre o vazamento do dado lá na frente. Acho que essa é uma das grandes dificuldades de passar CPF. Hoje o Pix é CPF, é e-mail, é telefone. Então, se você tem isso exposto hoje em dia, pode ser uma dificuldade para o teu cliente.